Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Bela Onda 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 Eva Onda 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 Onda, onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, onda, onda Onda, onda, ela Não, 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 não é possível Você está assim Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vai querer se sangrar Onda, onda Onda, foi somente onda Onda, foi somente onda Onda, ela Onda, onda Onda, onda Onda, ela Onda, ela Não, 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 não é possível Você está assim Você que sempre foi, não me diga que não foi Não, não vai querer se inventar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Não é porque você está aqui Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai querer se andar Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda 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 Se ver você está assim Você que sempre foi Então me diga que não foi Não vou querer se cantar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Foi somente onda 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 Não, 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 não é possível Você precisa, assim, possível Você que sempre foi, não me diga que não foi Não, 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 não foi que é possível Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda noite e onda Onda Toda noite e onda Tela Onda 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 Tela Não, 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 não É possível Você estará 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 Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai Me descer Estará Onda 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 Vanda 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 Foi só vici Vanda Vanda Foi somente onda Bela Onda 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 Bela Não, 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 não é porque você está assim Assim Você que sempre foi, não me diga que não foi, não vai querer se andar Onda 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 Não, 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 não É possível você estar assim Não diga você que sempre foi Não me diga que não foi Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Você que sempre foi, então me diga que não foi Não vai querer se santar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Ela Onda Não, 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 não É possível Você Está Assim Onda Você que sempre foi, não me diga que não foi Não, não vai ter de se identificar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Você estará se mantida Você que sempre foi Não me julga que não foi Não vai querer se sangrar Molda 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 Manda Onda Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Perda Onda 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 Vá Não, 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 não é possível Você Está Assim Assim Você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai Ter Descisa Andar Onda 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 Foi somente Onda 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 Foi somente Onda Ela Onda 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 Não, 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 não é possível Você está assim Você é você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai querer se vantar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Bela Não, 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 não é possível Você está assim, né? Você é Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vou querer se plantar Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Ela Onda 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 Foi somente onda 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 Você precisa, você que se foi Não vejo o que é que não foi Não, 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 não foi Que é 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 Andar 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 Onda E de onda Onda E de onda Ela Onda 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 Foi somente Onda Onda Foi somente Onda Dora Onda 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 Dora Não, 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 não é porque você está aqui Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vai ter decisão da onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Dela Não, 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 não é possível Você que está assim Você que sempre foi, não me diga que não foi Não vai ter decisão da onda 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 Ela Não, 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 não É possível você estar aí Noitina Você que sempre foi Não me diga que não foi Não, não, não Vem, eu se enganar Oh, onda Oh, onda Oh, onda Foi somente onda Onda Foi somente onda Onda Bela Onda 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 Bela Forma Noitina Não, 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 não é possível você estar assim Você que sempre foi Não me diz o que é que não foi, não, 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 não foi Que é preciso andar Onda 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 Ela Onda 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 Você que sempre foi, não me diga que não foi, não vai querer se sangrar Onda 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 Foi somente onda Onda Foi somente onda Ela Onda 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 Ela Não, 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 não é possível você está assim, né? Você que sempre foi, não me diga que não foi Não foi E Se 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 Onda, onda, foi somente Onda, onda, foi somente Onda, ela Onda, onda, onda Ela Não, 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 não É possível você estar aí Você que sempre foi Não me diga que não foi Não, não, não Me desistir Onda, onda Onda, foi somente Onda 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 Ela Onda 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 Você estará sim Não vai, você que sempre foi Não me diga que não foi Não vai querer se vangar Vanga 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 Amém.